Vamos sortear algum inscrito pra eu depositar agora lá na conta dele no csgo.net, vamos! Guys, hoje eu vou fazer uma brincadeira com vocês, mano. Eu não vou parar de sortear até algum inscrito ganhar uma faca com 0,5%. Eu não vou parar de sortear inscritos vencedores até algum inscrito ganhar uma faca com 0,5%. RBN FPS. Imagina se já vem o 0,5% pro inscrito tipo agora? O primeiro depósito já é o menino que ganha com 0,5%. Existe esse mundo, clã? E vai ser tudo aprimoramento de 0,5%. Vamos! Tô aqui. Conta dele tá em euro? Não tem importância não, vamos depositar em euro mesmo. Cupom, sorte. 40% de bônus no depósito. 50 euros vira 70 euros. Vamos em busca da faquinha com 0,5%. Eu acho que minha conta não vai dar pra retirar, porque o meu extinguard bugou, tive que retirar. Agora só vai dar pra trocar depois do dia 25. Puta eff. Mas não tem importância, você pica com a faca no inventário e depois tu vai, né? Vamos lá. Teremos uma faca de pelo menos 120 euros. Uma ursos. E a gente quer ganhar ela com 0,5% de chance. A gente vai em busca dela. Nossa! A gente vai em busca dela com 0,5%. É isso que acabou, velho. Mano, a gente tentou 3 vezes. 0,87 centavos virou uma faca de 116 euros. Realmente não tá dando pra retirar a skin, foi o que ele falou, ele resetou o extinguard dele. Com certeza vai estar escrito aqui, ó. Reiniciaste ou ativaste recentemente o extinguard. Então só no dia 25 você vai poder pegar essa faquinha. Não venda, não aprimore. Não faça nada, deixa ela quieta aqui. No dia 25 você pega. Irmão, foram apenas 3 tentativas com 0,5%. 3 tentativas com 0,5%. Não foi nem 0,5%. 0,49. Isso é CSGO.net, irmão. 40% de bônus usando o cupom SORTE. 10 dólares vira 14. 100 dólares vira 140. 1.000 dólares, 1.400. 10.000 dólares, 14.000. Naquele jeito, velho. Naquele jeito. E você ainda participa do sorteio mensal, tá? Sorteio mensal este que conta com 7 facas Doppler mais 7 luvas azuis. Valor 43 mil reais. Exclusivo para quem deposita no CSGO.net usando o cupom SORTE no mês de janeiro, tá? Então corre lá e participa, mano. Agora vamos em busca de uma luva, né? Não, não vamos nem pensar em... Uma RAPS. Uma RAPS. Uma Arboreal. 0,5%, mano. Chat, vamos tudo com 0,5%? Tudo com 0,5%? Só pra ver. Tipo, eu já peguei duas facas em sequência com 0,5%. Mano, é muita sorte isso. Cê é louco. Tem que ser muito cagado. Nossa, beitou. Esse aqui tá beitando legal. Eu tô achando que vai pagar essa luva, viu? Coloca no modo rápido, não. Vamos no modo devagar pra ter emoção, velho. Eu gosto de ser beitado. Posso dar um clique aqui, ó. Pá. Pá. Três cliques só. Pá. Quatro cliques só. Pá. Cinco cliques só. Pá. Só seis cliques. Só sete cliques. São oito, então. Nove, então. Dez... Onze, então. Vinte, caralho. Até no rápido beita, velho. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Tá. Guys, posso falar um bagulho pra vocês? Agora a gente chegou no saldo real. Tudo isso que a gente roletou aqui foi apenas com bônus. Esqueça. Esqueça tudo. Deixa eu ver os últimos cinco Proveble Fair, só pra dar uma olhadinha num bagulho. Longe. Perto. Perto. Longe. Perto pra caralho. Tá. Dois por cento. Puta que pariu. Continua no meio por cento, Saulão. Tá. Só mais uma de dois por cento, eu vou continuar no meio por cento. Só mais uma. Só mais uma. Só mais uma. Só mais uma. É, vamos voltar pro meio por cento. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Vem, veio, porra. Esqueça tudo. Faca e luva com meio por cento, irmão. Vamos. Isso se chama csgo.net, tá? Ah, cupom sorte. Quarenta por cento de bônus. Cinquenta euros. Já virou cento e oitenta e um euros. Agora a gente vai em busca de uma AWP. Irmão, eu sei que você não tá conseguindo retirar a skin por causa do seu Steam Guard. Não venda. Ou tente aprimorar. Retire do site. Não tenta aumentar o lucro, não. Que isso tenha uma chance de dar merda, tá ligado? Mano, eu vou nessa neonora com meio por cento. Que se foda. Eu vou clicar até vir, mano. Eu vou clicar até vir. Meio por cento até o fim, você não vinha? Meio por cento, velho. Meio por cento. Mano, vocês estão ligados que se eu colocar um e oitenta aqui... Vem, né? Tipo, de primeira. Mais uma. Não, vamos com meio por cento. A gente gastou dez de meio por cento. Meio por cento, meio por cento. Caralho, eu só queria essa AWP aqui pra concluir. Luva, faca e AWP, mano. A gente já viu que não é impossível, mano. Meio por cento é duro, mas... Porra. Mano, agora que a gente já gastou tantas vezes meio por cento e não veio. Vocês confiariam em a gente pegar mais uma faca com meio por cento? A gente tá... Olha a quantidade de vezes a gente gastou meio por cento e não veio. Vocês confiariam em outra faca, ó. A gente tá gastando meio por cento aqui à vontade, ó. Tipo, outra faquinha. Na moral, uma shadow. Aí, ó. Sessenta e seis. Calma, vamos no modo normal aqui pra ter emoção. Não veio. Foda que derrete o saldo. Mas a gente já lucrou, irmão. A gente já lucrou muito aqui na conta desse inscrito. A gente ganhou uma faca e uma luva pra ele. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, lá dentro do jogo, como que são as skins que a gente ganhou pra ele. Não vai dar pra tirar da conta dele hoje. Ele cadastrou um novo Steam Guard. Aí, não dá pra tirar a skin durante um período de tempo. Paulo, dá um all-in numa AWP de 20 doll. Mano, eu tô querendo ganhar mais uma faca com meio por cento aqui pra ele. E sei que agora a meta tá difícil, mas... O sonho, né? Mano, a gente já pegou uma faca e uma luva pra ele com meio por cento. Por que que não pode pegar mais uma faca? Tá ligado? E o engraçado é que a gente pegou a faca pra ele com apenas três tentativas com meio por cento. A faca que a gente pegou pra ele, a Ursus, veio com apenas três tiros de meio por cento. O insano vai ser se vier, tipo, na última tentativa. Aí vai ser insano. Ó, agora é a última tentativa. A gente vai até um pouco mais de meio por cento. A gente vai com 0,65%. Hum, não veio, não veio, não veio. Deixa eu ver. O Proveble Fair, tipo, das últimas três só. Só pra, tipo, né? Longe. Longe. É, é, ok, ok, ok. Mano, deu muito bom. Então, basicamente, a gente saiu aqui pra ele com uma faca e uma luva. 181 euros. A gente depositou pra ele 50 euros usando o cupom sorte, tá? Ele vai poder participar também do sorteio mensal. Das sete facas dópticas, mais sete luvas azuis. Mano, deu bom demais. Eu só quero mostrar pra vocês agora como são as skins que ele ganhou, tá ligado? Como são elas lá dentro do jogo. Vou tocar em euro aqui. 116 euros. Deve vir, no mínimo, field tested aqui, né, velho? Talvez field tested stat track. Eu vou me inspecionar uma field test e talvez venha até melhor que isso. Ó. A faquinha que a gente ganhou pra ele é alguma coisa nesse nível aqui. Pode ser melhor. Acredito eu que até possa vir uma minimal wear pra ele. Mas algo nesse naipe. A gente ganhou ela com 80 centavos. E essa luva aqui, ela vai vir algo nesse pique aqui, ó. 65 vai vir veterana de guerra. Não dá pra fugir muito dessa realidade. Vai vir algo nesse estilo aqui. Mano, eu posso ser bem sincero com vocês. Do caralho esse profito. Do caralho esse profito. Então quem quiser depositar lá no CSGO.net, cupom. Sorte. 40% de bônus. Ganhamos com 80 centavos a faca no terceiro clique. E essa luva aqui também, eu não lembro com quantos centavos, mas eu acho que foi menos do que 80. Foi com quantos centavos a luva, clã? Editor, volta aí no vídeo e coloca na tela quantos centavos que ganhou essa luva. Agora eu não tô lembrando, velho. Só isso, meus lindos. CSGO.net, cupom.sorte. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E... Tamo junto, velho. Aí, guys. Eu acabei de terminar de gravar o vídeo. Tava upando aqui pro editor. Eu coloquei pra gravar de novo pra mostrar isso daqui pra vocês, velho. Olha o Alec. Ele fez 2 dólares virar uma nômade de 300 dólares. E olha o provébile fair dele, mano. Ele pegava a skin que ele quisesse. Olha lá, velho. Parabéns, Alec. O Alec, na moral mesmo, solicita a faquinha aí pra nós ver como é que ela veio. Olha a foto do Alec, irmão. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Aqui a foto do Alec. Vamos, Alec. Caralho. O RBN falou aí no chat aí, no sussurro meu. Valeu demais, Saulão. Muito obrigado. Nunca tive uma faca e nem luva. Então essas skins que a gente ganhou com 0,5% lá pro inscrito, ele nunca teve faca nem luva. Agora ele tem. Agora ele tem. Ele pegou aqui uma talon, né? Ele já tinha uma talon. Máscara urbana. Agora eu quero ver a faquinha do Alec. Alec, solicita ela aí pra nós ver. Inclusive, o Alec, essa talon aqui dele, ele ganhou aqui no sessiconete, ó. Adivinha com quantos por cento? Chitada, hein, Aleczão. Chegou a faquinha dele aqui. Blue Jam. Blue Jam. Blue Jam. Caralho. Dois dólares virou essa nômade. Absurda. Absurda. Parabéns, Alec. Parabéns. CSGO.net, cupom SORTE. P marginal do Anx advisor. Parabéns, C-De'o,u.. Parabéns, C-De'o. Parabéns, C-De'o. Be it-o. Aus. For R strictly. Os Urban Yo riga-fi. Basically. Bye. Boy. Meet-o. солi estáablaptada. S-De'o. Paul Grambés. Parabéns. Obrigado.